Tipo parado no baile funk, observando e fumando skunk No meio da favela plantado, o beck tá bolado Pronto pra dar uns tragos, o líquido desaliado O baile tá pesado Aí nenê, atividade lá em cima, lá em qualquer fita dá um toque E tac, 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 tic, 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 toque, toque E a loja ensaando na ponta da minha E tac, 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 tic, 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 toque, toque E a loja ensaando na ponta da minha boca Pensando na ponta da minha boca